Dá um almoço, dá um alé Menina, por exemplo, só quero dar um alé Ô sacaninha, ô taradinha Essa menina é uma tremenda, tá com mim Ô taradinha, ô sacaninha Essa menina é uma tremenda, tá com mim Ô taradinha, ô taradinha Essa menina é uma tremenda, tá com mim Ô taradinha, ô sacaninha Essa menina é uma tremenda, tá com mim Ô taradinha Em níveis de 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 Joga no Brasil e tenta até o chão, essa nova dança que balança a multidão. Joga no Brasil e tenta até o chão, essa nova dança que balança a multidão. Tá, 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 tá na bateria. Entra no sul e está gostosa, pesada, tá, 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 tá na bateria. Ouça, me dá gostosa, pescaria. Fica o seu coração, eu amo só você. Vam voltar uma voltinha pra depois fazer um tempero. Fica o seu coração, eu amo só você. Vou dar uma voltinha pra depois, só tem bebida americana Já bebeu, deixa a salada que tem bem fazer Se a onda agora é parceira vai viver Já bebeu, deixa a salada que tem bem fazer Se a onda agora é parceira vai viver Se a onda agora é parceira vai viver Se a onda agora é parceira vai viver Já bebeu, deixa a salada que tem bem fazer Se a onda agora é parceira vai viver Se a onda agora é parceira vai viver E deixa até o chão, e deixa no final Maki quanta dança que bateu, dança nada ou que uma dança. Mas eu sou sempre que me amei, eu não quero ver Não falo pra quem tem que fazer, mas eu tenho que ir Agora é porque vai, eu não quero ver Não falo pra quem tem que fazer, mas eu tenho que ir Agora é porque vai 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 Agora é porque vai